Fala galera, sou eu Kaique, brasileiro, nordestino, nasci de Aracaju, que é a capital do estado de Segipte E hoje eu vou fazer mais um vídeo de React Eu sei que eu tô falando um pouco no começo, mas eu preciso dar algumas instruções e contextualizar vocês Recebo muita mensagem de pessoas pedindo, Kaique fala como é a vida de LGBT na Rússia Ai ele não pode falar, no comentário passado algumas pessoas falaram sobre mim inclusive, sobre o meu jeito e etc Então eu resolvi reagir a um vídeo muito polêmico, pra vocês entenderem que vídeo é esse É de um canal LGBT que se chama Põe na Roda, sugestivo o nome né E é um canal completamente voltado a essa temática Vou assistir e trazer pra vocês e vamos conversar bastante sobre esse vídeo Tô vendo que o canal tá movimentado esses dias Ah, e lembrando que meu canal não é só de React, eu tenho uma história na Rússia Eu vivo há 6 anos em Vladivostok E quem quiser ver, tem vários vídeos antigos, eu recomendo vocês assistirem E vamos tacar o play que eu já falei demais, vamos lá Oi gente, tudo bom com vocês? Not today Satan, not today Uma das coisas que vocês veem aqui no canal, principalmente na época que eu podia viajar É uma saudade inclusive É a realidade de muitos países onde ser LGBT é mais fácil que no Brasil Porque são esses países que investem em turismo LGBT Que me convidam pra ir viajar com Põe na Roda Pra ir te mostrar como que é a realidade por lá Mas infelizmente essa não é a realidade de muitos países Só pra você ter ideia, tem cerca de 70 países Principalmente na África, Oriente Médio, Ásia Onde a homossexualidade ainda é crime Que pode resultar em chibatada, prisão e até a morte dessas pessoas Dependendo do país Sim, 2020 Mas a gente sabe que LGBT tem em todo lugar do mundo, né? Tem em toda cultura Teve em todas as épocas da história da humanidade Mesmo com a repressão, né? Porque bem como diz a Lady Gaga Pois é Pensando nisso Um vídeo que eu sempre quis fazer aqui no canal Foi entrevistando algum LGBT desses países Onde é mais difícil ser LGBT E lendo esses dias fiquei conhecendo o Karen Que é um gay muito corajoso e youtuber lá da Rússia Que tem um canal só pra falar como é ser LGBT Num país tão homofóbico Que tem um líder tão homofóbico, né? Enfim, como brasileiro, infelizmente, a gente não tem tanta moral pra criticar atualmente, né? Até porque o nosso presidente Agora gostar de homossexual? Ah, vai lá Ninguém gosta, ok? Ninguém gosta A gente suporta Mas bom, felizmente aqui, embora a gente tenha esse lixo aí governando a gente A gente já conquistou direito a casamento A gente pode adotar e formar família STF Acabou de determinar a LGBTfobia como crime Trans tem direito de mudar nome e gênero nos documentos Lá na Rússia, pra vocês terem ideia Existe uma lei anti-propaganda gay Que significa que você não pode ser gay publicamente E nem falar sobre o assunto Você não pode nem usar uma bandeira LGBT Ou algum broche, sei lá Nas cores do arco-íris Enfim, tô falando demais já aqui Então vamos começar essa entrevista com o Karen Que eu quero saber como é ser LGBT na Rússia Tá, antes do Karen entrar eu vou dar um adendo já Ele falou com relação à lei anti-homofobia Ou à lei anti-propaganda LGBT Pra vocês entenderem o que significa isso Muitas pessoas podem falar Mas sai propaganda então não pode passar na televisão Propaganda não A palavra propaganda em russo Ela é diferente da propaganda no Brasil Propaganda que passa na televisão Propaganda que passa A gente tá assistindo o Faustão Tava assistindo o Faustão Passava o comercial Ele dizia Vamos pro reclames do Plim Plim E vinha propaganda Essa se chama reclama em russo Então propaganda de TV é reclama Propaganda, essa palavra Ela significa ideologia Então propaganda política seria ideologia política Então pra o Estado russo Pra o governo russo Eles acreditam que a demonstração de afeto entre duas pessoas do mesmo sexo É uma propaganda Ou seja É uma promoção do que no Brasil a galera chama de agenda LGBT Por exemplo Propaganda gay seria Eu acho que chama Eu não sei Enfim Então Essa lei Antipropaganda gay Ela é complicada Porque realmente Ela enquadra demonstrações de afeto Entre dois homens ou duas mulheres Embora duas mulheres É bem mais leve No mundo todo A galera tem aí um estereótipo Vindo do feitiche masculino De ver duas mulheres Então eles Sempre amenizam com a mulher Mas a demonstração sim De carinho entre dois homens Em público Pode ser lido Como essa propaganda E a bandeira LGBT também Que inclusive eu estava vendo uma matéria Aqui na Uma universidade Que eu estudei E a Da expulsão Ou era Alguma coisa Os alunos que ficassem usando a bandeirinha no Telegram Isso existe E como eu falei No meu canal Estou aqui para falar Os pontos positivos Negativos E trazer uma Rússia sem filtro Sim A propaganda LGBT A campanha contra A lei contra Ela pega nesse aspecto Mas vamos começar Que tem muitas camadas ainda E esse vídeo vai trazer bastante outras E esse cara Que ele vai mostrar Deixa eu falar logo dele Inclusive Eu o vi Não pessoalmente Mas eu vi num aplicativo Tipo o Tinder Só que não é o Tinder E eu vi nesse aplicativo Com foto de rosto Eu estudo Ele teve na universidade Que eu estudo Porque a universidade Que eu estudo Ela uma vez por ano Recebe o presidente Vladimir Putin Várias outras celebridades Cantor de The Voice Presidente de outros países Tudo Num fórum econômico Que acontece lá na Fefo Então ele estava lá E ele entrou no aplicativo Que eu vi Vamos seguir Que depois eu vou falar mais sobre ele Vai responder as minhas perguntas E as perguntas que vocês mandaram No Instagram do Põe na Roda também Vamos lá então Hi Karen Eu preciso te perguntar É perigoso para você Dar uma entrevista público Ser LGBT E morar na Rússia Porque eu sei que você tem Alguma lei Sobre um Um... Um... There is no case When people were convicted With this particular law But the problem is That when they adopted this law There was a spike Of homophobic aggression Because those who are Extremely homophobic It's a tiny percentage Of the society Because in general A russian society Is surprisingly intolerant Really? Interessant topic Because Russia In contrast to Unlike Ó Vamos lá um ponto Ele falou algo que Gostei da forma Que ele abrangeu E vamos Prestem muita atenção No que eu falo Porque muita gente Assiste por alto Meus vídeos E depois comenta Um monte de besteira Embaixo Então vamos Então conversa dupla Ele falou Que a partir do momento Que essa lei Foi implementada Ele considera institucional E realmente É uma lei Que Propaganda Você pode definir Muita coisa Então tipo Uma pessoa está dando beijo Na outra na rua Você pode dizer que está fazendo Que a pessoa está divulgando Em ideologia Não Ela só está vivendo Mas enfim Vamos seguir Mas ele disse Que não viu Ninguém ser enquadrado Nessa lei Desde Enquanto ela foi feita Mas ela deu legalidade A muita gente Expor Vou fazer um parlamento Com o Brasil agora Vivemos No Brasil Nos anos 80 e 90 As pessoas falavam Literalmente Pesquisem na internet Que eu não vou trazer isso aqui Tem vídeos Onde Pergunta para a sociedade O que elas acham Da LGBT E tem gente que concorda Até com o fato deles M-O-R-E Morrer Enfim E antigamente Era normal Se dizer isso Para as pessoas A sociedade Via isso como normal Bom Voltamos Nesse período Vou ser bem parcial Politicamente Nisso Mas voltamos No período Na era do Bolsonaro Por exemplo Onde ele trazia discursos Como o Pedro Colocou aí no começo O vídeo dele Falando Sobre Que Ele não tem nada contra Mas apenas Não tolera Já falou Que se o filho fosse Chegasse em casa Dava uma pisa Que não aceitaria em casa Então Ele trouxe coisas Que a sociedade Concorda Em partes E por mais que Tem muita gente Fala Mas ele não mandou Ninguém fazer nada Ele não mandou Ninguém bater Ele não mandou brigar Mas a partir do momento Que você traz Você levanta Uma questão Como essa As pessoas se veem motivadas Então Eu percebi Esse fenômeno De ver pessoas Motivadas A A ter Eu vou dizer Da minha família Por exemplo Na minha família É dividida Entre esquerda e direita Lula, Bolsonaro E tem uma Leva de pessoas Que são Bolsonaristas E a gente E a gente Se relacionar Muito bem Quer dizer Eu tenho Um parente Que ele olha Para mim Parece que ele Olha com a cara Fechada Ele mal fala E sempre Me olhou assim Por causa do meu jeitinho E nunca teve conflito Eu não discuto Sobre político Não converso Sobre político A gente não tem Problemas nenhum Com relação a isso Mas Depois que veio Essa era Dessa fase Desse discurso Eu percebi Que na minha família Foi se demonstrado Mais Quem não gosta De gay Porque tem na minha família Tanto gay Quanto lésbica Tem os dois Na família Tu falam Parte de mãe E Foi se Mostrado Com mais afinco Foi mais dividido Então Eu senti Que as pessoas Que sempre fingiram Que não existiam Essas pessoas Na minha família Elas tiveram agora O poder Não só De não poder Mas Aquela afinco De demonstrar Um pouquinho Mais claro Sabe Mas enfim Vamos voltar Ao vídeo Então ele falou isso Que a lei É Antic Anticonstitucional E que Não viu ninguém Ser preso Então ele trouxe Uma imparcialidade Que ele poderia dizer Depois que essa lei Entrou Aconteceu isso Ele foi muito claro E depois ele falou Bem assim Que parte da população Russa Ela é tolerante Ela não Não se importa Com quem é LGBT Aí o Pedro Do outro lado O brasileiro já Teve um reflexo Que eu vejo No meu canal Que eu vejo No comentário Parte da massa Do brasileiro Não tem Se você não Demonizar 100% A Rússia Não adianta Pra ele Tipo Really Sério Então porque ele Eu entendo Até porque Mas tem Muitos comentários Não tem Tanto conteúdo Na internet Sobre E quem é LGBT Também não grava Muito sobre Então acaba Que a galera No Brasil Não sabe E pelo idioma Ser russo Não tem como Acompanhar As coisas Na Rússia Muito Então ele Esperava Uma coisa E acho que Se viu desapontado Pô Tô trazendo Um russo Militante Agora ele vai Descer o sarrafo Na Rússia E já meio que Sentiu um ar De decepção Sendo que É um pouco Óbvio Porque o cara Tá vivo O cara mora Na Rússia Tem um canal Aberto O canal dele É gigantesco Quem quiser Eu deixo o link Na descrição Se vocês comentarem Pedindo Eu vou deixar E aí Veio a primeira Decepção Então é como A galera Dos brazucão Que chega aqui No canal E viu no meu react Passado Por exemplo Da org Eu falo Uma coisa Assim Ai não A galera Tem que falar Muito mal 100% Mas enfim Vamos voltar Pro vídeo Os EUA Ou por exemplo Espânia Ou outros países Não são religiosos E nunca foi religiosos Desde A maioria Centuries ago Even though It's like Christian Orthodox But Very few people Sincerely Sincerely Believe in God And all those Judeo Christian Homophobic Statements Of religion So It's not An issue Here And In general Like Most of Population Is pretty much They don't give a shit About like Gays Or something Ele Tocou Num ponto Muito Importante Eu já Recebi Comentários No meu Canal De pessoas Dizendo Nossa A Rússia É um País Muito De Deus No sentido Um país Religioso Um país Tal Eu não Sei De onde As pessoas Tiram Essa Rússia Mas Ele Entrou Num ponto Que é Bem Interessante Quando Você Mora Na Rússia Você Vê Que Parte Do Povo Russo Grande Parte Você Vai Encontrar Não É Religiosa Tem muito Ateu Tem Agnóstico E tem Os Ortodoxos Mas São Que nem Os Católicos Do Brasil Parte de Católico No Brasil Sou de Família Católica Parte de Mãe A maioria É católica E Assim Sabe Aquele Católico Não Praticante Que Ele É católico Ele De vez Em Quando Vai Para Igreja Ou Nem Vai Para Igreja Mas Ele Fala Eu sou Católico Mas Católico Não Praticante Ou seja Ele Nasceu Católico Lá Tem Muito Ortodoxo Muita Gente Que é Da Religião Ortodoxa Mas Eles Não Praticam A Religião Eles São Pessoas Que Por Algum Motivo Tem Essa Religião Uma Coisa Bem Tradicional E O Que Isso Quer Trazer E O Que Isso Difere O Preconceito Na Rússia Do Preconceito No Brasil Que É O Que Ele Está Explicando Aqui É Eu Vou Também Explicar Um pouco Porque Como Está Em Inglês O Vídeo Tem Legenda Eu Sei Que Tem Muita Gente Senhorinha Que Talvez Não Vai Conseguir Não Há Uma Ideologia Como Por Exemplo No Brasil Estava Sendo Fortificado Agora De Deus Acima De Tudo E Eu Não Sei O Bordão Alguém Escreva Que É O Estado Acima De Tudo De Deus Acima De Todos Enfim E É Como Essa Coisa Do Brasil Ser Um País Muito Católico E Ser Um País Que A Força Evangélica Hoje É Maior Até Do Que A Católica E Ter Como Base A Como Base A Ideia Do Cristianismo Que A Gente Sabe Que Deus Bíblia E Religião São Coisas Um Pouco Diferentes Mas Enfim No Brasil Há Mais Esse Contexto Da Preocupação E Do Não Poder Ter A Questão LGBT E Tudo Tal Então É Muito Mais Voltado Para Uma Questão da Fé Que É Agnóstica Galera Que Não É Religiosa Tem A Tendência Maior De Não Ter Já Esse Parâmetro Desde Infância Entendeu Essa Essa Questão Do Homem Da Mulher Essa Questão Da Sexualidade Como Um Problema Diante De Deus Então O que Ele Está Dizendo Que A Religião Não Influencia Com Tanta Força Eu Sei Que Uma Galera Vai Dizer Para Ah Não Ele Está Me Ortodoxo Presidente Ortodoxo A Galera Gente A Rússia A Igreja Ortodoxa Ela Caminha Muito Junta Com Estado Então É É Como No Brasil Sabe Que Você Ouve Aquele Discurso Que A Religião É Importante Para o Ser Humano A Fé A Crença É Importante Para o Ser Humano E Por Causa Disso Ela Está Muito Aliada Com Estado Porque É Muito Mais Sá Você Ter A Religião Que Já Te Traz Um Peso Que Já Te Traz Uma Regra Que Já Te Traz Toda Uma Questão Que Você Crê Ali Por Exemplo Você Acredita Eu Sou Cristão E Eu Frequentava Igreja Evangélica E Eu Acredito Em Jesus Que Já Acredito Em Deus Que Ele Senhor Salvador Enfim Mas Vamos Voltar Para o Tema Do Assunto E Eu Lembro De Momentos De Eleição De Estar Na Igreja E Se Uma Pastora Ela Dizer Assim E Não Só Essa Igreja Vai Quem é Igreja Evangélica Sabe Que Eu Estou Dizendo E Católica Também E O Líder Falar Bem Assim Eu Acho Que A Deve Voltar Em Fulano De Tal Que Fulano Vai Dar O Teto Da Igreja Fulano Vai ajudar Com Isso Fulano Homem De Deus Ele Não É Evangélico Mas Ele Está Ali Abraçando A Causa Tal Isso Motiva A Galera A Voltar Também É Como Você Chegar Na Igreja Evangélica Muitas Delas E Dizer Que Você É De Esquerda Um Exemplo Para Quem É De Esquerda De Ideologia Comunista Nossa Como É Que Você É Dessa Então Meio Que Você Não É De Deus Automaticamente Então Acaba Que A galera Até Que É De Esquerda Fica Calada Tivemos Problema Com A Lagoinha Que Eu Lembro Que Na É Do Auge De Disputa Política O André Valadão Então Resumindo Entenderam Esse Ponto Que Há Muitas Pessoas Na Sociedade Russa Que Elas Não São Homofóbicas Mas Elas Acabaram Sendo Inflamadas Por Esse Discurso Agora Eu Vou Dizer Da Minha Experiência De Seis Anos Morando Na Rússia Acaba Que Muita Gente Não Se Importa Mas Com Os Amigos Por Causa Dessa Lei E Por Causa Dessa Dessa Coisa Que É Batida Na Mídia Acaba Que A Galera Tem Que Andar No Efeito Manada Eu Lembro De Um Menino Gay Que Ele Falava Uma Vez Ele Falou Bem Assim Ele Foi Conversar Com Outra Pessoa Aí Ele Parou E Por Causa Dos Amigos Ele Não Quis Conversar Com Essa Pessoa Por Que Porque Ia Dar Problema Porque Os Amigos Iam Ver Esse Video Que Eu Já Tô Dezenove Minutos Falando Meu Pai Mas Há Um Menino De People Who Are Homophobic Têm Algumas Problemas Com E Quando A Lei Adoptada Em 2013 Eles Felt Que O Estado Há Suas E Estão Suportados Por Governo E O Estado E E Foi Problem E E We Can See That Statistics But Now We Still Live In A Homophobic Society But You Know I Live In Moscow And It's Way Better Here Than Let's Say In Chechnya It's Really Really Interesting To Hear About This Because Here We Live In A Totally Different Situation Because Here We Have A Really Religious And Conservative Society And With These Values But At The Same Time We Have Every Law You Can Imagine To Protect LGBT People We Can Marry We Can Adopt Children And Make Family We Just Had A Law Against Homophobia Here But Even With This Since We Have A Lot Of Religious Values In Our Society We Have A Lot Of Homophobic People And We Have A Lot Of Violence Against LGBT People It's a shame That We Are The Number One Country In Violence Against Transgender Women And Transvestite You Have Gay Clubs There You Can Use Apps Like Grindr One Of The Best Gay Bars Is Like Two Blocks From My Place Window But They Are Openly Gay Because Of That Law No I Mean Nobody Restricts What You Have Inside I'm Not Sure About Having It Outside But You Know They Never I Sure They Never Tried To Put It Outside Aí Ele Perguntou Se Tinha Os Aplicativos E Se Tinha As Baladas E O Cara Falou Bem Assim Que Na Janela Da Casa Dele Tem Uma Balada Esse Vídeo Antigo Hoje Os Clubes Estão Fechando E Vlad Vostok Tinha Uma Casa Que Tinha 25 Anos Ela Não Fechou Mas Ela Mudou A Temática Saiu Da Temática LGBT Teve Que Para Uma Temática Heteronormativa E Agora É Heteronormativa E Agora Ele Tá Falando Que Realmente E A Os Aplicativos A Inclusive Eu Comecei No Inicio Do Vídeo Falei Que Eu Vi No Aplicativo E Com Foto De Rosto E Tudo Normal E Moscou E Peter Você Consegue Ainda Ver Gente Se Conseguir Ver Gente De Mão Dada Se Beijando Na Rua E Tal E Daí Ele Se Espantou Pedro Quando O Rapaz Falou Vamos Seguir Aqui Vídeo 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 Há milhares Vídeo 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 Se Vídeo 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 Vít Vídeo Vídeo Bem, é o mesmo que era nos EUA há 20 ou 30 anos, lembrem-se da série de POSE, tudo é o mesmo aqui. Temos muitos problemas com a visibilidade de HIV positiva, com as insurances médicas e o suporte médio para essas pessoas, mas ainda não é como uma plaga como era antes. Bom, como ele falou, a cirurgia de trans... resigna... resigna... eu estou péssimo hoje, meu pai do céu. Acho que esse tema me deixa... é um tema tão tenso que eu fico tão nervoso. A cirurgia de mudança de sexo, eu vou chamar ela bem assim, bem vulgamento, que eu estou esquecendo como é o nome. Ela existe, é complicada, a galera que é transexual passa uns apertos mesmo lá, é mais difícil. e eu conheci uma... um... repito, meu público parte, é bem mais velho, muita gente não entende, eu tenho muita gente aqui que não é LGBT e tudo tal, então não vai entender o que eu vou dizer. Então eu vou falar bem de uma forma... pode parecer grotesca, mas não levem como forma preconceituosa. é só para explicar. Eu conheci um menino que nasceu menina e fez a... mudou o passaporte e tudo, né? nasceu menina, mudou o pé menino. E também conheci lá o contrário, que nasceu menino e mudou o pé menino. Tomava hormônio, se vestia, como... Mas lá você vê muito, muito menino, muita menina que visivamente... Eu tenho amigos que a gente saía, eu lembro que eu saía uma vez, duas, algumas vezes, e ele estava de batom, uma maquiagenzinha sombra nos olhos, e eu falei para ele, eu falei, você não tem medo não de alguém fazer alguma coisa na rua? Ele falou, ah, o máximo que acontece é do pessoal encarar muito. Uma vez já me chamaram de viado no ônibus, eu estou rindo porque eu lembro como foi esse dia, que eu tinha pintado as unhas de preto. Tem vídeo antigo meu no canal que eu estou com a unha pintada de preto. E foi um cara que era muçulmano, né? Ele era de... não de muçulmano, mas de país muçulmano, enfim. E aí ele xingou no ônibus, tudo. Mas caso contrário, não, tinha de brincadeira. Eu lembro do dono do bar uma vez me viu com a unha pintada preta e ele falou, o que é isso? Aí eu falei, ah, bonito, né? Não, rapaz, isso não é coisa de homem não. E a gente riu e bateu um papo assim. Mas, em geral, é menos do que o povo pensa no Brasil, mas infelizmente essa é a realidade. E ele falou mais uma coisa, ele disse assim, que é parecido com o que era nos Estados Unidos 20, 30 anos atrás. É muito louco como não só 20, 30 anos atrás, como em muitas regiões nos Estados Unidos, como no Texas. Vá no Texas. De mão dada, dois homens pra você ver. Eu assisti o canal da Camila e da Bruna. E ela falou de cara, já saca a arma assim. Ela disse, sai do meu bar agora, senão... Enfim, vamos voltar. Isso recentemente viu. Se você comparar a Rússia com, não sei, a Médio-Esta, algumas autocracias com Médio-Esta, é obviamente mais liberal aqui. Você não pode comparar a Mósia com Irã. Mesmo para o Jordão ou Saudi-Arabia, a Rússia é, talvez, 80%, como se parece a qualquer outro país europeu. Em termos de vida gay, não em termos de direitos gay. Então, você acha que a homofobia na Rússia vem mais do governo do que da sociedade, das pessoas? Sim, definitivamente sim. E isso também vem da história do século XX século. No século XX século foi abençoado e havia a lei e a punição para o mesmo-sexto intercourse. Mas a vida... Definitivamente sim. Bom, aí, na sua pergunta, né? Ah, então você quer dizer... Você acha que a homofobia é muito mais questão do governo do que das pessoas? E eu vou dar um gancho de novo na Dasha, do Dasha e o Oli. Eu assisti um podcast no qual ela participou e ela falou isso, que o pessoal na época, inclusive da União Soviética, não ligava muito para a questão assim, né? Em casa, né? Com os seus em casa. E que o povo, o mesmo russo... Ó, uma coisa que é muito forte na cultura da Rússia. Isso é muito importante para você que está me assistindo. Eu recebo bastante comentário de gente LGBT. Teve um menino, inclusive, que veio recentemente... Foi recentemente estudar na Rússia e ele é gay assumido. Eu assessorei também. Estava assessorando um casal que eram dois meninos também. Eles iam morar lá juntos e estudar, enfim. E daí ele pergunta assim, Kaique, eu queria te perguntar uma coisa. Eu estou para ir para a Rússia esse mês. Você acha perigoso? Você acha que eu consigo viver? Vai ter problema? Entrei no Insta dele. Vi, né? Ele tinha me mandado que eu não sigo ninguém no meu Insta. Vocês podem vir no Amigo da Rússia. Eu não sigo ninguém. Aí eu pedi o Insta dele. Ele me mandou. Fui ver. E eu falei, olha, mano... É... Ele é visivelmente afeminado. Sobrancelha. O jeito que se veste tudo. Eu falei, você não vai ter problema nenhum aqui. A não ser que você beija alguém na rua. Que você saia com a bandeira na rua. Mas se você tiver sua vida discreta, já que você não está no seu país. Que sabe como é a questão de lei. Você vai viver normal. E vai se surpreender com o quanto que você vai ver de encontrar gente LGBT e tudo tal. E aí ele veio, me inscreveu e falou, Rapaz, eu estou gostando da experiência aqui. Estou adorando tudo tal. E começou a conversar comigo e tal. E é isso. Vamos seguir. Vamos lá. É horrível. Mas isso é uma pequena parte da Rússia. A cena gay em Moscou é enorme. Mas eles têm um líder diferente, não? Sim. Mas é como uma república dentro da federação russa. Tudo vai mudar quando o clima político muda. Como em Moscou. Os grandes. Os grandes. Bom, explicar para ele. Ele falou agora que é difícil, mas não é como a Chechenha. E que a Chechenha é um pequeno território dentro da Rússia. Para quem está chegando de paraquedas, para quem não entende muito da história da Rússia ou não sabe a divisão. A Chechenha... A Chechenha é um território dentro da Rússia, mas não é Rússia. Digamos assim, né? Eles são um território à parte muçulmano, de cultura muçulmana. Bom frisar isso. E... Lá dentro está acontecendo literalmente uma guerra. E como ele falou. A pessoa pode apanhar como pode morrer. Eu já assisti vídeo que, infelizmente, não sei para que eu paro e vejo essas coisas. Mas eu vi um vídeo de dois rapazes que estavam deitados juntos e tiraram uma brincadeira com o outro. Mordeu o peito do outro assim. Aí o outro foi e deu um beijo no rosto. Esses caras só pegam fora de uma balada lá e apanharam e tudo. A galera tenta meio que protestar com relação a isso. Mas aí há uma luta muito grande. Porque, inclusive, é um problema que há muito intenso com relação à Rússia, né? E volta ao ponto da religião. Onde predomina a religião. Falando religião, dogma. É difícil predominar a razão. Porque você está na cabeça dos bens religiosos. Eles colocam assim. Você está lutando contra Deus, entendeu? Então, na Chechenha, que é uma região completamente muçulmana, você não tem como convencer ou conversar qualquer outra coisa do tipo. Funciona assim. Inclusive, dependendo do que uma mulher fazer, eu já vi mulher apanhar na Rússia, inclusive, de pessoas... Não dessa região, mas eu acho que... Como eu não tenho certeza do país, mas sei que é um país muçulmano pelas características do cara. Então, é muito complicado dizer para vocês esse parâmetro. Então, também, muito do conteúdo anti-LGBT vem com relação a Chechenha, que aí já é uma... É muita camada para você mergulhar, né? Inclusive, como eu trabalho com assessoria, tem mulheres que vêm para mim. Já teve mulher de querer ir para um local tipo Chechenha. E quando ela chega para mim e fala, ó... Eu sei que você... É trabalho, é dinheiro que vai entrar na minha conta. Você quer ir estudar, mas tem certeza que você quer morar lá? Explica para ela, ó... E aqui é uma região de muçulmano e tem isso, isso e isso. E o problema não é a religião. Não estou dizendo que é todo muçulmano, mas nesse local acontece isso e a religião cobre e para você vai ser perigoso. Então, eu vou e tento... E já fiz menina mudar de ideia, inclusive, não, não. Então, bota... Onde você me recomenda? Recomendo. A galera LGBT chega para mim e fala, Kaique, eu quero morar na Rússia e tudo tal. Quero essa cidade. Fala, ó... Tem esses pontos para você, a vida vai ser mais tranquila. Então, vamos seguir. O que você está dizendo para mim, parece que a imagem que a mídia nos envolve, através de notícias e coisas assim, parece que é mais perigoso do que realmente é para ser LGBT. Eu me lembro de uma imagem muito forte sobre um homem gay sendo arrestado pela polícia com uma flaga LGBT. Tem uma diferença entre ser gay e ser político. Olha que interessante. Eu vou até reler aqui. Ele falou bem assim... Pelo que você me diz, parece que a imagem que a mídia vende é pior do que na prática para ser LGBT. Ou seja... Pedro aqui está questionando ele. Bom, da forma que você está me dizendo, parece que o que a mídia vende é pior do que o que acontece na vida real. E esse é um ponto muito interessante. Vamos ver o que ele vai responder. Eu já assisti esse vídeo, mas tem tantos anos que eu nem lembro. Vamos lá. A Rússia é um país autocrático. Não é uma democracia real. Então, qualquer tipo de ativismo político é perigoso aqui. E, na verdade, essa lei anti-propaganda que foi adotada há sete anos, não é sobre ser aberto para ser gay. É sobre ser politicamente ativo como um ativista gay. E isso é algo que é perigoso. E não é apoiado pela sociedade heterossexual ou pela comunidade LGBT, que é extremamente conhecida em política. Nós temos nossos barras, clubes, Tinder, Grindr e outras aplicações. Mas, quando se trata de qualquer direita, como casamento de sexo, adultos, não há nada. E é perigoso protesto, e é perigoso entrar na rua. Então, essa é a diferença. O que é sobre a sua família? Eles sabem que você é gay? Como é a reação? E eu acho que a maioria das pessoas LGBT escutaram da sua família? Eu saí com a minha mãe um ano depois, depois que eu saí com meus amigos. Eu, basicamente, a minha mãe e a minha mãe e a minha mãe outro vídeo que eu fiz do react da Oga, que muita gente achou que eu estava enfim não sei, que eu não gosto dela o que isso, aquilo, o outro então vendo a diferença de uma pessoa pegar um conteúdo, falar o que ela acha, apontar erros, dizer uma coisa, mas tentar ao máximo ser imparcial ele está sendo honesto no que ele está dizendo aqui, ele está falando da lei, da proibição, dos perigos dos problemas, mas ele está deixando muito claro, que tanto que eu sinto até que acho que o Pedro ficou meio decepcionado acho que ele pensou assim, pô, o cara vai detonar, vai dizer que se você passar um batom, ou se você apanha no meio da rua e aí quando ele foi vendo assim, ele mesmo foi entendendo e ele está acostumado esse cara no caso, porque ele é bem inteligente, ele tem podcast, ele conversa com a galera então ele, acredito que ele percebeu e ele pensou, pô é o meu momento, ele poderia pensar, é o meu momento de brilhar, vou trucidar aqui, vou falar mais do que é, porque aí eu fico famoso e eu vou ter um apoio muito forte do Brasil, mas aí ele entende que isso não ajuda a causa nenhuma, isso não muda a situação nenhuma, e ele diz, ah está batendo a real estou dizendo que é bom, que é certo que é errado, não, mas estou dizendo do ponto de vista dele ele está sendo honesto nas vivências dele, vamos voltar aqui, e a sua família sabe que é gay? não dei play ainda não qual foi a a reação, presumo que a maioria vivia no armário, né? vamos lá será? maybe a half year to year to accept it she was scared by my fate and she was saying like I'm afraid about you because it means you will never have children you will never be happy you might have issues with alcohol, drugs and stuff because the image of the you know gay people is very you know scary and my friends were celebrating it with me and they accepted the talk which empowered me very much I remember one guy I don't remember exactly this story but it was about some Russian guy he asked to live in another country with his boyfriend because he felt it was dangerous to live there I mean there is a whole range of different stories you can find it here as anywhere else either you're politically active and you can't live here without like these basic rights of being married of making out on the streets this part that he spoke with relation to the fear of the mother of the of these things was very interesting because I remember of a conversation that I had with my friends and I realized a fear that is created a fear that is that sometimes people understand that is preconceived and all preconceived part of the principle of also the majority of the people and he had a lot of people were batendo a talk and then the person came to came to a other way well now he will talk about a couple of I don't know what situation is I don't remember of someone who asked as 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 do perigo porque ele não queria viver na Rússia e daí mudou. Vamos ver o que ele vai responder. Congelei nessa parte que ele está dizendo aqui, então você pode viver aqui. Tenho vários amigos que são abertamente gays. Eu também. Tenho vários. Eu também? Enfim. Chegou a me perder, agora voei. Bom, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu sei quem é esse caso que ele está falando desse casal que saiu. E foi como ele disse, né? Eu acho que ele também sabe até o nome, sabe quem são as pessoas, mas ele está sendo muito esperto, muito inteligente de para que ele vai ali entregar ou falar de alguém que é dentro da mesma, que luta a mesma causa, entendeu? Diferente do Brasil, que você vê até os gays se engafiando, os evangélicos se engafiando, os católicos se engafiando, os urbanistas se engafiando. É o que eu sempre falo de Rússia. Querendo ou não, o russo tem uma visão mais de irmão, de que o russo é seu povo. Eles se respeitam nesse ponto. Toda regra tem exceção. Enfim. E ele falou assim, provavelmente é algum casal ativista, político, e para ter seus direitos de casar, de andar de mãos dadas e tudo, resolveu ir para outro país. Acontece muito o seguinte, né? Algumas pessoas que começam a ser ativistas, eu tenho até um youtuber que ele é, que eu acompanhava, eles fazem o quê? Eles pegam a própria vida, o próprio exemplo, e usam como, não é bom o expiatório, mas usam como uma pauta para ver se conseguem expandir isso para o mundo. Como, por exemplo, esse casal estava cansado e queria viver realmente uma vida aberta, então ele pediu para ficar nos Estados Unidos, porque isso, além de popularizar a causa, mostra para o mundo todo, então tem toda uma questão política. Então, realmente, a parada é muito mais quando é uma coisa de cunho político. Só que para a vida social é complicado, né? Você não ter uma liberdade básica que uma pessoa tem, mas vamos voltar aqui ao vídeo. como, aqui, não tenta lutar contra o seu direito, e você vai ficar bem. Mas, ao mesmo tempo, você reconhece... Be ready to be thrown in jail. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que é perigoso ser ativista, você reconhece o seu lutar lá? Isso faz diferença? Eu tenho a sensação, eu tenho a sensação de que os positivos mudanços não vêm nem de ativismo político, mas, em geral, de que seja parte da cultura global, LGBT cultura, porque, em contraste a China, ou, you know, a North Korea, nós temos 100% acesso à internet, todos, especialmente os LGBTs, eles usam Netflix, HBO e tudo, e tem uma grande audiência de fãs para todos esses conteúdos LGBTs. Os positivos mudanços, eles vêm de um nível muito baixo, porque a sociedade cresce, e, tipo, ano por ano, década por década, eles ficam mais envolvidos na cultura global. E quando você está envolvidos, você não pode ser tão homofóbico, ou religioso, ou, you know, todos esses prejuízos, as pessoas deixam eles no passado. E, tipo, nova geração de aqueles que estão 20 anos, ou 15 anos, como os filhos dos meus amigos, adolescentes e, tipo, estudantes, eles têm, tipo, 100% da agenda océana, e todos os valores de aceitação, e assim por diante. Então, mesmo que você não tem o direito, você está fazendo muito progressão com todos esses direitos, certo? Podemos assumir isso. Eu gostaria de fazer esse progressão muito mais rápido, mas, sim, nós conseguimos. Então, você acha que no futuro... ele falou do fato de não ter a militância, né? De como a comunidade, o pessoal vai viver sem a militância, vai conseguir mudar alguma coisa. E ele falou algo interessante. Ele disse, assim, que ele acredita, ele sente uma mudança, mas não pela militância, mas pela questão da cultura ocidental, que é onde entra o ponto político que o governo fala que... muita coisa do que é feito, muita coisa do que é... quando se combate a... é muito complicado, gente, assunto muito complexo, porque, para a questão governamental, o LGBT é mais do que uma pessoa ser LGBT. Porque, tipo assim, vamos botar no Brasil, se você é LGBT, na cabeça, automaticamente, da galera... vou tirar a religião de lá, vou falar só de política, faz o L. a galera já diz logo, faz o L. Então, é uma questão muito política, é uma questão muito... que a pessoa é de esquerda, a pessoa é disso, a pessoa... tem... vem... eu estava conversando com uma amiga essa semana, ele falou, ah, mas... sobre ter filho, foi nem sobre LGBT, ah, mas... é a missão do ser humano, não que seja missão... meio que ele quis dizer que a missão do ser humano era fazer outro ser humano, né? E aí eu falei, mano, é mais do que isso, né? Ah, não, mas como é que uma pessoa não vai ter um filho, não vai deixar a geração? Falei, mano, tem tanta gente no mundo, filho não vai faltar. E aí a gente foi conversando sobre esse assunto, foi... é... tentando debater de uma forma mais assim, e... isso tudo é... 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 a maneira com que a questão do governo coloca para as pessoas, né? Que essa... como ele mesmo chamou de agenda... é... ocidental, ideologia do ocidente, como você abraçar essa causa, você estivesse abraçando a ideia dos Estados Unidos. Aí a gente entra na história, né? Da Guerra Fria, comunismo contra capitalismo, ideologia de direito contra ideologia de esquerda, é... o mundo dividindo em dois polos, o oriente e o ocidente. Então é muito complicado, é uma questão profunda, que até para os próprios russos é complicado combater. Imagine brasileiro que vim militar na internet e fazer as coisas. Quando eu vivenciei vários casos lá, eu vi, eu falava com meus amigos, falavam, gente, não é nosso país, a gente não vai mudar isso, não tem o que fazer. Ou a gente dança conforme a música, obedece a regra da casa, ou não vive, e é assim que as coisas funcionam. Vamos voltar ao vídeo. LGBT rights serão possíveis na Rússia? Sim, isso é o que eu estou lendo para, na verdade. A história russiana nos ensina que tudo muda aqui simultaneamente, em algum momento, muito rápido. Nós somos um país de quatro revolutions. Eu trabalhei em projetos históricos sobre esse período, e eu estava perguntando às pessoas, como se você nunca imaginava, como em 1985 ou em 1987, que a União Soviética iria colapso? E eles disseram, não, nós estávamos muito certeza que isso vai durar para sempre. E, veja o que? Em um segundo, isso mudou tudo, como em 1990. Então, eu tenho um sentimento que com os direitos e, em geral, human rights here é going to change faster than we think. E this is what I'm trying to do my project for, just to prepare a general audience for that change. I remember two moments when I... Eles estão entrando em um ponto aqui, com relação à mudança, se ele pergunta, e eu também converso muito, e eu falo com as pessoas o seguinte, já conversei com amigos sobre isso, que em qualquer local do mundo, as gerações vão vindo, vão nascendo novas pessoas, e você manter o que era antigo, uma ideia antiga, uma coisa, não funciona. Então, a gente tem que saber viver no mundo com as diferenças, porque... não tem como. E o que ele falou, realmente, as coisas mudam no piscar de olhos. Ele usa esse exemplo do colapso da União Soviética e foi algo realmente bem... bem assim. Enfim, vamos voltar, terminar logo, porque o vídeo está gigantesco. se você pensar em ser gay na Rússia, isso me parece. Eu quero saber sua opinião. Primeiro, quando a Lady Gaga fez uma conversa em uma concerto na Rússia, e eles disseram que ela poderia ser arrestada por causa de dizer em público sobre os direitos LGBT. Se você é gay, straight, bi, transgêndero, transsexual, se você é católico, musulman, se você é budista, seu Deus está aqui, seu Deus está lá, você é branco, você é branco, você é branco, você é russiano, seja o que você seja, você é bravo não para não dar um f*** o que as pessoas dizem. E ela estava dizendo arresta-me, Rússia. E eu acredito que homens e mulheres deveriam se amarem igualmente. Cof me, Rússia, arrest me, eu não gigafatco! Como você ficou para você? Você lembra disso? Na verdade, eu já estive naquele show, e foi muito apreciado pela audiência quando ela disse isso, porque, obviamente, e há, eu não sei, talvez 10,000 pessoas lá, todos estavam grindo, e grindo, e aplaudindo, não havia problema com a polícia. Até mesmo com a Madonna, ela teve algum problema. Houve um pouco de descobertura de homofobos de Saint-Peters politicos, eu não me lembro. E ela disse, eu nunca vou voltar para a Rússia a game, as longas elas têm essas homofobos das linhas, isso é um não-sense. E não funciona para mim, não é nenhum sentido, porque Porque se você apoiar as pessoas aqui, você tem que virá-lo tão rápido possível e apoiá-los. E se você construir essa walla, isso faz as coisas ainda pior aqui. Então, eu espero que mais e mais pessoas venham aqui, e, assim, enlouquecer o público geral. E o segundo momento é quando, nas últimas Olimpíadas, alguns garotos de vários países, eles virem nas ruas com seus t-shirts, cada um deles era de um país específico, mas as cores eram exatamente as cores LGBT. Essa notícia foi viral aqui no Brasil. Bom, ele falou sobre Lady Gaga e Madonna, né? Madonna, porra de problemas assim, LGBT, ela disse que não ia pro país, e a Lady Gaga fez o discurso que vocês viram aí. Agora, vamos à segunda questão aqui, pra finalizar o vídeo. Foi uma imagem incrível de ver essas polícias russas, e cerca de seis ou sete pessoas com cores LGBT. Mas, eu quero dizer, a polícia não podia nem perguntar sobre tudo, porque eles eram apenas garotos com t-shirts da equipe de T-shirts. Não, eu não sei porquê, eu só me esqueci, mas é legal. Então, eu quero agradecer você muito por essa entrevista, e mandar uma mensagem aos garotos do Brasil. Eu sei que você está em São Paulo, então... Sim, garotos brasileiros são tão caros. Isso é o país mais sexista que eu sei, na verdade. Dá uma pausa, falou tanto sobre direito LGBT, jogou uma estereotipação já no final dos homens brasileiros. Aí, me joga uma dessas que os caras quentes e tudo. Homem, ajude! Deixa eu terminar o vídeo, que aí eu vou voltar e vou acrescentar uma coisa desse manifesto aqui. Rapidinho. Bruce Cohen, Martina Lovartylova, e muitos outros celebrantes que são abertamente LGBT. E isso é algo que eu estou fazendo principalmente para a audiência russa, mas também tem um canal que você pode encontrar em inglês. Então, vá e veja. Muito obrigada. Super legal, obrigada. Obrigada. É... Quando ele terminou agora em entrevista, ele falou, você viu o caso de um povo que foi cada um com a cor da bandeira LGBT e pararam perto dos policiais e os policiais não fizeram nada. Aí ele disse, eu perdi essa notícia. Eu estou rindo porque tem um cara com a camisa do Brasil no meio. Posso ter errado, mas tem muito cara de protesto brasileiro isso. E aí, o cara nem sabia disso. Ou seja, aí vem aquelas famosas militâncias que a gente tem no Brasil, né? Que o brasileiro acredita muito que a bolha da internet é a vida real. Que eu chego na internet e digo assim... Pois, hoje eu cuspo no Bolsonaro. Hoje eu cuspo em Lula. Arrasei aí. Falei na internet agora. Cabo. Gente... São palavras ao vento. Ou seja, pegou sete pessoas, cada um com a cor, parou de frente de um prédio lá na peça vermelha. Que mudança isso vai fazer no mundo LGBT lá. Ui, meu pai. Eu já estou vendo o presidente até pedindo... Dando o mandato dele, desistindo por causa desse grande e brilhante protesto. Coisas de internet, né? Você vê como a galera acha que qualquer hashtag, uma foto de qualquer besteira que a pessoa quer... Muitas vezes aparecer mesmo. Para dizer que o cara vai surtir efeito e nem surta. Bom, terminei esse vídeo. Foi um vídeo difícil, né? Um vídeo complicado. É um tema bastante delicado. Espero que vocês tenham sensibilidade de assistir com calma. Não entendeu? Volta, assista de novo. E comentem com respeito, com educação. Bom, vejo vocês segunda-feira com assunto só de Rússia agora. E daí toda segunda com assunto de Rússia. Deixando muito claro que eu reagi a um vídeo de dois canais. E que é minha opinião dentro do que eu assisti ali, né? Não tenho muito o que acrescentar. Não tenho muito o que pôr. É a realidade de um brasileiro que tem um canal LGBT. Com a realidade de um russo que tem um canal também LGBT. E ambos estão ali na entrevista. Quem quiser mais sobre temas, essas coisas LGBT. Eu tenho apoia-se. Onde eu posso trazer de forma ainda mais minuciosa. Mais aberta para os brasileiros que querem. E daí dá uma olhada na descrição. Colaborei com o canal. Beijo no coração da Zidania. Pakapaká. Tchau, tchau. Tchau, tchau.